Oi Psych2Goers! Você sabe o que desencadeia seu estresse. Conhecer os estressores comuns pode ser uma grande parte do combate à tensão que você sente. A maioria das pessoas tem dificuldade em identificar seus gatilhos e pode acabar sentindo os efeitos do estresse sem saber o que o causou. Número 1. Problemas com finanças. Você está preocupado em ganhar dinheiro suficiente para ser financeiramente estável? Bem, eles não estão sozinhos porque, de acordo com o American Institute of Stress, o dinheiro é a segunda fonte mais comum de estresse nos Estados Unidos. Ganhar dinheiro suficiente requer muito trabalho, orçamento, conhecimento e responsabilidade fiscal. Dinheiro. As formas de ganhar e gerenciar a renda podem se tornar muito estressantes e afetar seu bem-estar. 2. Você tem amigos tóxicos. Esses amigos complicam tudo e deixam você muito estressado. Bons amigos devem ajudá-lo e apoiá-lo nos desafios da vida. Amigos tóxicos podem drenar sua energia, podem ser críticos. Egoístas e causar muito drama. Em qualquer estresse prolongado que possam causar, você pode ter efeitos negativos em seu bem-estar emocional e mental. 3. Você é afetado pelo estresse de outra pessoa. Você percebe isso? Você se sente pior quando as pessoas ao seu redor estão estressadas. Talvez seus amigos estejam em pânico por causa de um teste para uma aula que você não faz, mas por algum motivo você também se sente em pânico. O estresse é contagioso e isso é especialmente verdadeiro quando você é um empático que está em sintonia com o que os outros sentem. Então é importante ser consciente do tipo de energia com que você se cercou. 4. Você está passando por uma grande mudança de vida. Você fica estressado quando as coisas mudam. Praticar o distanciamento social ou perder um ente querido pode levar até a pessoa mais calma a grandes mudanças na vida. Pode levar à dissonância cognitiva, que é quando suas crenças e comportamentos não combinam. Grandes interrupções em sua vida trazem incerteza e, portanto, mais estresse. 5. Você teve uma educação traumática. Sua educação pode fazer mais diferença para seu atual do que você pensa. Pode influenciar sua identidade e atitude em relação a como você lida com o estresse. Por exemplo, uma infância difícil pode levar você a desenvolver transtorno de estresse pós-traumático complexo, PTSD. Os sintomas de PTSD são problemas para regular emoções e impulsos em um senso distorcido de si mesmo e alterações e significado de vida. 6. Você tem um vício em álcool. Você costuma beber quando lida com o estresse. Embora o álcool possa ajudá-lo temporariamente a lidar com o estresse, ele pode contribuir para sentimentos de depressão e ansiedade a longo prazo, o que pode tornar o estresse mais difícil de lidar. Níveis de açúcar é sintoma agravante de ansiedade para alguns. Então, se você se sentir particularmente estressado depois de uma noite de bebedeira, você pode querer fazer uma nota mental para considerar isso antes de sair e fazer a mesma coisa novamente. 7. Você tem crenças negativas em relação vida. Embora existam gatilhos externos para o estresse, também existem os internos. Ser pessimista e não ter a capacidade de deixar as coisas acontecerem pode desencadear uma resposta ao estresse. Pode ser porque falar negativamente consigo mesmo faz você ver as coisas como mais negativas ou que se apega à raiva, e o ressentimento pode torná-lo mais suscetível ao estresse que vem dessas emoções. Manter seu corpo em constante estado de alarme resultará em estresse e exaustão. 8. Você tem estresse cumulativo. Você se encontra chegando a um ponto de ruptura em um momento aparentemente aleatório. Isso pode ser por causa do que é chamado de estresse cumulativo. Não há uma grande razão para o seu estresse, mas várias coisas pequenas que se somam. Você pode ser capaz de lidar com cada pequeno evento individualmente, mas se sentir sobrecarregado quando eles começam a se acumular e ter tempo para processar e se recuperar entre circunstâncias particularmente difíceis é crucial. E sem ele você pode estar mais em risco dos efeitos colaterais negativos que o estresse traz. Você se identifica com algum desses sinais? O que você planeja fazer a seguir? Deixe-nos saber nos comentários abaixo. Se você achou este vídeo útil, certifique-se de deixar o seu curtir e se inscrever e compartilhar este vídeo com aqueles que podem se beneficiar dele. As referências nos estudos usados neste vídeo são adicionadas na descrição abaixo. Muito obrigado por assistir!